O golpe foi aplicado em pessoas que estão com parentes internados neste hospital no bairro de Casa Caiada, em Olinda Pelo menos cinco pessoas foram vítimas de um falso médico que se passava por funcionário do hospital O golpe se dá da seguinte maneira De alguma forma, o suspeito tem acesso aos dados da família e do paciente que está internado Ele então liga para o parente e informa que um determinado procedimento médico não é coberto pelo plano de saúde E exige uma transferência bancária Essa pedagoga está com a irmã internada e quase caiu no golpe A riqueza de detalhes que eles têm sobre o procedimento que o seu paciente viveu Que você não tem como não agilizar para providenciar as coisas Não tem como correr, eles cercam você de um jeito que você fica sem condições O suspeito pediu três mil reais a esta técnica enfermagem que está com o esposo internado Na hora a ficha não cai, né? Quando você está com um paciente e um TI que ligam, dizendo assim, é um médico Aí fui conversando tudinho, aí foi quando ele disse Não, eu recebi uma cartilha com todas as informações do hospital E o hospital disse que eu não depositasse quantia nenhuma E ligasse para o número do PABX, que é a ouvidoria Aí realmente, assim, foi quando eu percebi que era um golpe Uma das vítimas que não quis gravar a entrevista Transferiu quatro mil e oitocentos reais para a conta do suspeito E aí